Eu vou mostrar a riqueza da música brasileira Em todo o seu esplendor, canta Brasil Canta a sua canção que mora em meu coração Eu vou mostrar a riqueza da música brasileira Em todo o seu esplendor, canta Brasil Canta a sua canção que mora em meu coração A música popular brasileira é de primeira Salve Noel, Aria, Taúco, Capim, Bacaim, Meribelto e outros mais Levo a música brasileira, bálsamo dos meus ás Eu vou mostrar a riqueza da música brasileira Em todo o seu esplendor, canta Brasil Canta a sua canção que mora em meu coração A música popular brasileira é de primeira Salve Noel, Aria, Taúco, Capim, Bacaim, Meribelto e outros mais Viva a música brasileira, bálsamo dos meus ás A música brasileira é de primeira